CREDIT BANDING NEWS Here we go now Grupo Euro 17 Nós fortalecemos sua vida financeira 0800-291-0017 Euro 17 A sua solução financeira Euro 17 Agora, BANDING NEWS no meio do dia Com Eduardo Oineg e Fábio França Oferecimento Pressolândia O site que tem tudo para casa com os menores preços Compre direto em pressolândia.com.br Meio dia, um minuto Muito boa tarde para você Ligado, sintonizado na BANDING NEWS FM Vamos juntos no BANDING NEWS No meio do dia desta quinta-feira 15 de junho de 2023 Eu, Fábio França, estou por aqui No estúdio da BANDING NEWS FM Demoral Fane está em férias Volta em breve a nos fazer companhia E Eduardo Oineg daqui a pouquinho Estará com a gente também Aqui no meio do dia Antes disso, claro, convido sempre você a participar 11-999-592-100 11-999-592-100 É o número do nosso WhatsApp Pode mandar mensagem de texto Pode mandar mensagem de áudio também Acompanhe a gente no canal oficial da BANDING NEWS FM no YouTube Já mais de 2 milhões de inscritos Inscreva-se você também Acione o sininho Faça tudo o que tem que fazer por lá Para receber as notificações Programação completa da BANDING NEWS FM No YouTube Dá para acompanhar por lá também Tá bom? Vamos para a atualização Dos principais destaques dessa quinta-feira Vamos nessa O presidente Lula diz que a concepção de novas ideias Pelos ministros está proibida a partir de agora Ele está reunido neste momento Com a equipe ministerial no Palácio do Planalto em Brasília Lula afirmou que o foco deve ser cumprir aquilo que foi proposto até agora Sem apresentação de novos projetos Terminal que está sendo feito Que já foi proposto A partir de então Novas ideias podem ser apresentadas Daqui a pouco a gente aciona a nossa reportagem na Capital Federal Para trazer justamente mais informações a respeito desse encontro Mais uma reunião ministerial com o presidente Lula Mais cedo o presidente do Senado recebeu ministros Para discutir o andamento do texto Que cria as novas regras fiscais Quem tem os detalhes para a gente Ainda em Brasília é o Márcio Rocha O ministro da Fazenda, Fernando Haddad Afirmou esperar que o Senado Não faça grandes alterações No projeto das novas regras fiscais A proposta já foi aprovada pela Câmara E a expectativa do governo É que ela seja votada pelos senadores Até o fim do mês Mais cedo, Fernando Haddad se reuniu com líderes do Senado E disse que não haverá qualquer tipo de imposição Nós fizemos um acordo na Câmara Fazendo várias concessões e obtendo várias concessões É assim que se negocia Nós não estamos fazendo nada por imposição Até porque não há ambiente para isso É um ambiente de diálogo Que nós não queremos De maneira nenhuma Que esse ambiente se modifique Em relação ao tema de Estado Temas de Estado Nós vamos tratar Suprapartidariamente É isso que vai fazer A agenda econômica avançar O dólar opera a R$ 4,81 Após a agência de classificação de risco Standard & Poor's Melhorar a avaliação da economia brasileira Ontem a moeda americana caiu 1,1% No menor valor desde junho de 2022 E a Bolsa de Valores de São Paulo Subiu quase 2% A agência alterou a perspectiva de rating A nota de crédito do Brasil De estável para positiva Pela primeira vez desde 2019 O movimento reflete os sinais De maior estabilidade Nas políticas fiscal e monetária Como o novo marco fiscal E também a expectativa Da votação da reforma tributária O presidente do Senado Diz que não tinha conhecimento Do projeto aprovado Na Câmara dos Deputados Que propõe tornar crime A discriminação de políticos Falando a jornalistas Rodrigo Pacheco afirmou Que não pode opinar sobre o texto E que uma vez enviado à Casa O projeto vai passar pela comissão Que for mais adequada A proposta é de autoria Da deputada Dani Cunha Do União Brasil do Rio de Janeiro Ela é filha do ex-presidente Da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha O texto estabelece Penas para crimes de discriminação Contra pessoas Aspas Politicamente expostas Fecha aspas Como presidentes, ministros E procuradores Além de familiares Ligados a essas figuras O Ministério Público do Paraná Instaura um procedimento Administrativo Para investigar a conduta Do promotor Acusado de agredir E ameaçar a ex-mulher Além de descumprir Medidas protetivas Bruno Vagas Chegou a ser preso Mas nunca foi afastado Do cargo pelo MP A ex-mulher A servidora pública Fernanda Barbieri Contou que ele chegou A fazer várias ameaças E teve que mudar de cidade E buscar abrigo Na casa dos pais Desde 2019 Quando o casal se separou Ela conseguiu Diversas medidas protetivas Contra o ex-marido Que foram desobedecidas 101 vezes Fernanda Barbieri Diz que continua Sendo ameaçada E perseguida Numa crise Dentro de um carro Que ele Tentou tirar minha roupa Tinha um amigo junto Propôs sexo em grupo A nossa filha Estava junto Com dois anos Então assim É uma luta minha Para mostrar Que não Ele não está estável Ele não cumpre regra Porque isso Implica necessariamente Também Na convivência Com nossa filha Bruno Vagas Foi condenado Por importunação sexual E está recorrendo Da sentença Promotor atua Em Ibiporã No interior do Paraná E já trabalhou Na promotoria Responsável Por casos De violência doméstica Segundo a advogada De Fernanda Bianca Alves Em 2020 Ele foi condenado A prisão domiciliar Por alterar provas De um processo Movido por ela Então ela vive Sob forte pressão Atuada Sem poder sair de casa Com medo Principalmente Que não foi suspendido Sequer o corte de arma Desse promotor de justiça Em nota O Ministério Público Disse que o atual processo Corre sob sigilo E que o caso Já foi levado A Corregedoria E ao Conselho Nacional Do Ministério Público A defesa do acusado Não quis se pronunciar No Ceará Um deputado É flagrado Sem camisa Durante a votação De um projeto Em uma sessão virtual Da Assembleia Legislativa Romulo Magalhães Tem os detalhes O deputado estadual João Jaime Do PP Ceará Apareceu sem camisa E deitado Durante votação De um projeto Na Assembleia Legislativa Do Ceará A situação constrangeu Outros parlamentares Gerou risadas E críticas Ele participava Remotamente da sessão E ligou a câmera frontal Após pedido Do deputado Osmar Bakit Que presidia a sessão A regra na casa Determina que para votar É preciso aparecer em vídeo O presidente da sessão Deu risada E pediu a saída Do deputado Da reunião Bom Para quem não acompanhou As imagens Está na nossa live Vale a pena Dar uma conferidinha Depois Se você está acompanhando Só pelo rádio Depois dá uma fuçada Lá no canal oficial Da Band News FM No Youtube E você pode observar Sessão online Então Obviamente São vários quadradinhos Ali na tela Com a imagem De cada um De cada parlamentar E de repente Ele aparece Ali embaixo Deitadão Dá para ver Inclusive Ali a cabeceira Da cama Azul Ele encostado No travesseiro E claramente Sem camisa Absolutamente Constrangedora O presidente Da sessão Ali Deu risada De maneira Constrangida Pediu para que ele Desligasse a câmera E deixasse A reunião Poderia tomar Um pouquinho mais De cuidado A contribuição Do autônomo Ao INSS Muda A partir de hoje O Léo Souza Explica para a gente É alterado O valor Da contribuição De profissionais Autônomos Ao INSS A partir de hoje A mudança Vale para Contribuintes Individuais Facultativos E donas De casa De baixa Renda E acontece Por causa Do aumento Do salário Mínimo Para R$ 1.320 A alíquota Do INSS Sobre o salário Mínimo Pode ser De 5 11 Ou 20 As contribuições Dos autônomos Passam a ser De R$ 66 Para donas De casa De baixa Renda De R$ 145 E R$ 264 Dependendo Da alíquota O novo valor Referente a maio Deve ser pago Nesta quinta Os 17 setores Que mais empregam No Brasil Mobilizam o Senado Para manter A desoneração Da folha De pagamentos Mesmo com As resistências Do governo O projeto Que prorroga O benefício Até 2027 Já foi aprovado Em primeira votação Pela Comissão De Assuntos Econômicos Da casa E voltará A ser analisado Pelos parlamentares Na próxima terça-feira A tendência É que o resultado Seja mantido Autor do projeto Senador Efraim Filho Defende que a proposta É fundamental Para o processo De recuperação Da economia É uma política Pública Que gera Postos de trabalho Gera emprego Faz com que Pais e mães De família Jovens Que querem A primeira oportunidade Saiam da fila Do desemprego E consigam Com seu trabalho Colocar o pão Na mesa Da sua casa A lei vale Até o fim Do ano E permite Que as empresas Beneficiadas Paguem alíquotas Entre 1 e 4,5% Sobre a receita bruta Em vez de 20% De taxa Sobre a folha De salários Depois do Senado O projeto seguirá Para a Câmara Dos Deputados A expectativa É que o texto Seja aprovado Até o início De setembro Staque internacional Canadá Ainda sofre Com grandes incêndios Florestais Quem tem mais informações É a Mariana Albuquerque A fumaça Dos incêndios Florestais Que assolam O Canadá Tem poucas chances De alcançar O Brasil Segundo especialistas Ouvidos Pela Band News FM Os gases Já chegaram Nos Estados Unidos E na Europa No Brasil O impacto Seria indireto E observado Possivelmente Apenas com Imagens de satélites As chamas No Canadá Já devastaram 3 milhões E 800 mil Hectares Pelo movimento De rotação Da terra É normal Que nos dois hemisférios A direção do vento Seja da esquerda Para a direita Para ter impacto Na América do Sul A fumaça Precisaria fazer A rota Europa Passar por parte Da África Se misturar A poeira A poeira do Saara E aí sim Chegar ao Nordeste Brasileiro Meio dia Meio dia e onze Vamos a Brasília Agora Rafael Procópio Já está com a gente Para falar justamente A respeito Da reunião ministerial Não é Rafael Entre o presidente Lula E os ministros A princípio O recado foi bem claro Um dos temas Dessa reunião Gente Vamos fazer O que está na mesa O que a gente já propôs Quando terminar A gente pode ter Ideia nova Basicamente foi isso Não é Rafael? Explica para a gente E faça o resumo Por favor Dessa reunião ministerial Boa tarde para você Exato Fábio Boa tarde a você Boa tarde a todos Que nos acompanham Bom, o resumo Vai ser meio complicado Porque essa reunião Vai durar ainda Bastante tempo Começou aí Tivemos o início Dessas conversas Ali por volta De dez e meia Dez e quarenta Ou seja Uma hora e pouquinho De conversa Isso vai seguir Durante toda Esta tarde Não só os ministros Aqui do governo Federal Alguns líderes do congresso Também estão presentes Teve uma reunião Com bastante gente E vai ser também Uma questão do tempo Como a gente sabe Essas reuniões Estão geralmente Para alinhar Algumas políticas Entre os ministérios Também surgiram Com uma prestação De contas Nesse ponto Que você abriu Essa nossa conversa O presidente Lula Foi bem fácil Justamente falando Sobre que o governo Os ministros em geral Devem ter um plano De governo Não um plano específico Para cada ministério Não querendo dizer Para deixar o ego De lado Para todo mundo Trabalhar Numa mesma direção O presidente Lula Também disse Inclusive Nós vamos fazer um trechinho Para agora Desse discurso De mais ou menos Dez minutos Antes dessa reunião Fechada Falando aí um pouco Que essa reunião Interministerial Mais uma aí Ela meio que fecha Uma primeira parte Do governo Vamos ouvir E essa reunião E essa reunião Tem como pressuposto O segundo passo Do nosso governo Até agora Nós tivemos tratando Da organização do ministério Da briga de orçamento E estávamos tentando Recuperar Parte de todas As políticas públicas Que tinham sido Desmontadas Nesse governo Falta agora A gente fazer O lançamento Do programa Luz para todos E me parece Que o programa Água para todos Que também falta A gente anunciar Bom, Fábio Além desses pontos Justamente por conta Da presença De parlamentares Não só líderes Na base Do governo Dentro do Congresso Nacional É possível Que aqueles pontos Que o governo Vem provando bastante Bastante críticas Sobre a questão Da falta de atuação Eles comecem a ser Um pouco mais Debatidos Envolvidos Entre os ministros E muito por conta Dessa que a paz Também Que a questão Do segundo escalão Da composição Do chamado Segundo escalão Do governo federal Dos ministérios Também comece a ser Discutida Mais alinhada Inclusive um desses pontos Da articulação Que a gente bateu bastante Aqui na nossa programação Nos últimos dias Que é o caso Da relação entre A ministra do Turismo Daniela Carneiro E do União Brasil Também deve ser discutida Com um pouco menos De ênfase Nos últimos dias Mas é claro Que a ministra É uma dessas Que está presente Aqui nessa reunião E como eu disse Aqui no início É uma reunião Bem demorada Pelo menos mais Quatro horas De conversa No Palácio do Planalto O presidente Lula Inclusive disse Que não vai haver Almoço aí Para os ministros Pelo menos até o final Da tarde Deve seguir conversando Aqui no Palácio do Planalto Muito bem Rafael Obrigado pelas informações Bom trabalho para você Mais para frente Você volta Então faz um resumo Em quatro linhas De tudo que foi discutido Nessa reunião ministerial Abraço Rafael Obrigado Abraço Meio dia Meio dia Meio dia 15 E anunciou um corte centavos de desconto. Não vai acontecer de imediato, como nunca acontece, mas é isso. Petrobras anuncia redução de 13 centavos no valor do litro da gasolina para as distribuidoras. Fábio. Obrigado, Sandro. Valeu. Meio dia 16 e como eu prometi, logo na abertura do meio do dia, o Ineg estaria com a gente um instante. Olha lá, ele chegou. Não, hoje a gente conseguiu um fenômeno que é, começa agora o primeiro momento do Bandirinhos no meio do dia. Porque a gente está começando o Bandirinhos no meio do dia, quer dizer, que já começou. o Bandirinhos no meio do dia, mas a minha participação no Bandirinhos no meio do dia começa no meio do dia 16, que não faz o menor sentido. Mas eu estava num evento, um evento importante, do qual eu tinha que participar, e cheguei, cheguei. Trânsito infernal. Chuva complicada. O evento acabou à luz na região e aí caiu tudo, até o gerador ligar, então acabou atrasando, mas estamos aqui. Fábio França, ouvinte querido, ouvinte querido, não vou dar um grito, porque grito no meio do dia 16 ninguém merece, né? Mas eu queria destacar, eu acho que vale a pena a gente, não sei se a gente já falou o projeto de lei da filha do Eduardo Coelho. Citamos numa primeira manchete, mas é claro que dá pra gente aprofundar a partir de agora. É inacreditável essa história. E a outra coisa que eu acho que vale registro, que é uma coisa inacreditável também, na minha visão inacreditável, na visão de outros, pertinente, mas eu acho absolutamente impertinente, a decisão do Flávio Dino de se pronunciar a respeito de uma barbaridade que aconteceu do Poder Judiciário, mas ele é ministro da Justiça. Então vamos começar pelo Flávio Dino. Flávio Dino, às 8h33 de hoje, solta um tweet dizendo o seguinte, a análise da legalidade de condenações judiciais deve ser ponderada sob o crivo do conjunto de valores constitucionais. Pode não parecer nada, né? Faço esse apelo à reflexão em face de decisões judiciais de nulidade quanto a processos de integrantes de organizações criminosas por suposta ilicitude da prova derivada de buscas pessoais razoáveis e motivadas. Bom, pra quem não sabe, o ministro do STJ, Sebastião Reis Jr., ele deu uma liminar em habeas corpus, autorizando o cancelamento de uma operação que prendeu um chefão do PCC, um tal de batatinha. Parece até incompatível, né? Chefão é batatinha, não é batatão, mas é batatinha. Ele tinha dois quilos, ele foi pego com dois quilos de cocaína, né? Dois quilos de cocaína. Não é que ele foi pego com duas aspirinas, foi pego com dois quilos de cocaína. O ministro do STJ entendeu que por uma falha da polícia no processo de abordagem, ali ficaria configurada a abordagem imotivada e mandou soltar. Não cabe ao ministro da Justiça se pronunciar a respeito do Poder Judiciário. Não cabe. Quer dizer, a institucionalidade do país, ela depende do respeito das autoridades pelas instituições. Então, se o ministro Sebastião Reis Jr., pisou na bola e pisou na bola e pisou na bola, isso é uma discussão que todo mundo pode fazer, menos o ministro da Justiça. O ministro da Justiça não pode falar, porque ele é ministro da Justiça, ele tem que ter uma relação institucional com o Poder Judiciário. Não pode falar. É inédito isso. O ministro da Justiça dando pitaco no Poder Judiciário. Bom, há outro ponto é o projeto de lei proposto pela Daniela Cunha, filha do Eduardo Cunha, que se tivesse sido proposto apenas pela Daniela Cunha, tudo bem, porque os deputados propõem barbaridades todos os dias, são dezenas e dezenas e dezenas de projetos de lei. Mas esse foi, esse passou na Câmara. Ele passou na Câmara. O projeto de lei, ele trata da discriminação contra pessoas politicamente expostas. e diz o seguinte, e define quem são os detentores de cargos politicamente expostos, Poder Executivo, Legislativo, União, Poder Executivo da União, Ministro de Estado, e vai listando todo mundo e tal, os bacanas, os bacanas, membros do Conselho Nacional do Ministério Público, membros do Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas, presidentes e tesoureiros de partidos políticos, olha que bandalha, governador, vice-prefeito, chefe de Estado de Governo, político de escalões superiores, oficiais generais, todo mundo que tem uma patente bacaninha e tal, e também dirigentes de escalões superiores de entidades de direito internacional e por aí vai. E eles vão identificando as pessoas para dizer o seguinte, que essas pessoas, que as pessoas serão punidas na forma da lei se discriminarem os políticos as pessoas politicamente expostas, injuriando essas pessoas, ofendendo a dignidade e o decoro somente em razão da pessoa ter sido exposta e ser parte num processo que não terminou, com possibilidade de reclusão de dois a quatro anos. Ou seja, se a gente disser que um político foi condenado por corrupção, por exemplo, mas se ele não foi condenado em última instância, ele pode eventualmente se voltar contra você. Não pode. Você pega várias histórias, obviamente, a Daniela cuenta de olho na família dela, no pai dela, mas é um absurdo essa proteção. E mais, quer dizer, ele atinge em cheio todo mundo que o poder público entender que tem que atingir. A gente ficaria proibido. Ou seja, o político já é detentor, no caso dos deputados, senadores, da imunidade parlamentar para falar o que ele quiser. Agora, político não é um grupo social. Por exemplo, vamos imaginar uma etnia, certo? Você tem uma discriminação contra uma etnia, claro que você tem que ser crime, porque é uma etnia. Agora, qual é a etnia dos políticos? Político não é uma condição, político não é uma categoria social, político não é um grupo social. Político é o resultado do voto. E o cara tem que cumprir certos compromissos com a sociedade e ele tem que honrar aquele cargo. Se ele está sendo processado, isso é notícia. e se é notícia, as pessoas podem falar a respeito. Então, é uma barbaridade. A suspeita é que esse negócio vai micar, a suspeita é que o Senado vai esconder, vai deixar morrer lá. Mas, se não morrer, é absolutamente inconstitucional esse troço, é indiscutivelmente inconstitucional. Tem um pedaço desse projeto, no entanto, que aí é importante registrar, que eu acho que faz sentido. Um ponto. que é negar o sistema bancário, negar as pessoas que ainda não foram condenadas, o direito de ter uma conta em banco. O banco liga para uma pessoa que está sendo processada, Fabio, e fala assim, você tem uma semana para fechar sua conta aqui. Pô, mas eu não fui condenado. Não importa, você é uma pessoa politicamente exposta, você vai manchar a imagem do meu banco, a área de compliance mandou fechar. E a pessoa tem que fechar. Isso é inconcebível. Isso é injusto. Isso não é que é discriminação, isso é você destruir a vida de alguém, que hoje a gente depende de banco, sem que ele tenha sido condenado em última instância. Agora, o resto do projeto é uma vergonha, é uma vergonha, é uma proteção absolutamente indevida. Então, duas atitudes, uma individual do ministro da Justiça, uma coletiva da Câmara dos Deputados, que deixam aquele gosto ruim na boca, muito pior, claro, o projeto da Daniela Cunha, que passou, né? Porque o ruim é que passou, mas a gente vai acompanhar, é muito provável que ele morra. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a minha opinião sobre o assunto. Vamos lá. Tá sabendo? A Claro, além de líder em cliente 5G, também é multicampeã no Speed Test. Milhões de pessoas testaram e comprovaram. A Claro tem a internet móvel mais rápida, mais estável e com a melhor experiência de vídeo do Brasil. E tem mais, vou ter que correr, são muitas conquistas. Internet com fibra mais rápida, maior velocidade de download, Wi-Fi mais estável do Brasil. Ufa! Vem pra multicampeã, vem pra Claro. Saiba mais em claro.com.br barra porqueclaro. E chegou mais uma vez, o Arraiá é tacadão. Aqui tem tanto preço, acho que tem oferta de montão. Pro comércio, pra família, todo mundo é parceirão. É o Arraiá de arrasar, quase não dá pra acreditar. Resta pra economizar, eu sou o João do parceirão. Vem logo aproveitar, quem não lhe é que vai dançar. O maior Arraiá do Brasil é o Arraiá Tacadão. Aqui é parceirão, aqui é tacadão. O Arraiá Tacadão. Para você britanear com máxima potência, conheça o liquidificador BLQ 1300 Britânia. São 1200 watts e 6 lâminas de aço para triturar tudo mesmo, incluindo sobretampa dosadora para acrescentar ingredientes durante o preparo. Eu vou fazer o Enem, vou, eu vou, com tudo eu vou, vou, eu vou fazer. O Enem é o caminho para você ingressar no ensino superior e realizar seus sonhos. Inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br barra participante. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Eu vou, com tudo eu vou. Meio-dia e 27. Trânsito muito complicado na cidade de São Paulo desde cedinho, né? Não, o Enem passou, perrengue agora no trânsito, né? Vindo para cá. E eu não estou acostumado, porque eu estou acostumado nesse horário a estar parado num lugar. Então, esse deslocamento, para mim, foi uma surpresa. Mas hoje está além da conta. Não, mas está muito além da conta. Não é possível. Eu fiz um deslocamento que deveria levar, sei lá, 6 minutos. Levou 20 e tantos. É um negócio absurdo, absurdo. É, hoje realmente está além da conta desde logo cedo. Claro, a chuva atrapalhou bastante, mas a gente teve acidentes espalhados aí por toda a cidade de São Paulo e, realmente, a situação ficou bem complicada para o motorista. Vamos para mais destaque do trânsito agora? Vamos lá. Seu Caminho. Boa tarde, Ronaldo Rodrigues. Uma excelente tarde para todos. Marginal do Rio Tietê Parada, sentido Ayrton. Do Cebolão até a Dutra, pista expressa é a pior. A partir do Piquiri, já pega o corredor ali da irmã do Marquete Marquês. Quem segue no sentido da Castelo Branco, problemas pela Tietê desde a saída da Ayrton Senna até a altura da ponte da Vila Maria e trânsito congestionado desde a ponte Rio de Mesquita até a passagem ali pela chegada ali ao Cebolão. Está complicada a chegada da rodovia Castelo Branco, da Anhanguera, da rodovia dos Bandeirantes, da Dutra, da Ayrton Senna. Tudo muito ruim nessa chegada à cidade de São Paulo. Tudo reflexo do trânsito complicado pela marginal do Rio Tietê. e esse trânsito complicado aí nos dois sentidos. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure um hemocentro, o Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. E além do trânsito, não é dificuldade promotorista nas ruas e avenidas, de manhã choveu demais e houve também muita confusão no transporte coletivo em São Paulo, sobretudo no transporte sobre trilhos. A Isabela Mota está por aqui, tem os detalhes para a gente. Diga, Isa, boa tarde. É isso mesmo, Fábio, boa tarde. É isso mesmo, Fábio, boa tarde. A gente teve uma manhã bem conturbada para quem precisava se locomover pela cidade de São Paulo, tanto quem estava de transporte público, quanto quem fazia o transporte por carro, carro de aplicativo, mas no metrô a situação foi bem complicada. Agora já está tudo normalizado, mas a gente falava ainda há pouco no Station ainda sobre reflexos. Então, a linha 5 Lilás, a gente deu aqui no Expresso de São Paulo bem cedinho problemas por volta ali das 4h40 da manhã. Esses problemas começaram por impacto de falha de sinalização entre as estações Moema e a ACD Servidor. Então, os trens circularam de forma manual nesse trecho. É o maior tempo de parada, a gente já sabe que o vagão fica muito mais cheio e até ainda há pouco no Station a gente falava sobre reflexos desses problemas. Mas a Via Mobilidade afirma que já está tudo normalizado agora. A gente também teve problemas na linha 4 Amarela. A Via 4 falou sobre falha elétrica entre as estações Pinheiros e Vila Sônia ali por volta de 8h45 da manhã. E não fica por aí. Linha Nova Esmeralda também com problemas devido à oscilação de energia, velocidade reduzida entre as estações Seasa e Cidade Jardim. Mas agora, no momento, tudo funcionando normalmente. Obrigado, Isa. Quinta-feira com o pacote completo, então, para o Paulistano. Bom, hein? É, demais, hein? Só notícia boa. Só pacote completo nessa quinta chuvosa. Chuva, trânsito complicado, transporte sobre trilhos complicado também. Paulistano agradece demais aqui. Obrigado, valeu. E tem pela frente. Mas vai melhorar. A Isa já falou que no transporte coletivo, no transporte sobre trilhos, a situação está melhorando. Então, a tendência é que até o fim da tarde tudo esteja melhor do que esteve no período da manhã. Trabalhe na equipe comercial da Sampaio Distribuidora de Aço em São Paulo e traga a força do aço para a sua carreira. Confira nossas vagas em aberto para assistente, executivo e supervisor comercial na aba Trabalhe Conosco em nosso site Sampaio-SA.com.br Seja parte deste sucesso. Sampaio Distribuidora de Aço. Qualidade, rapidez e eficiência. COCHO COCHO Este restaurante de cozinha moderna japonesa da Vila Nova Conceição, através do renomado Sushi Man chefe William Imamura, criou um menu que harmoniza em cores e sabores o seu momento especial. Ambiente aconchegante e atendimento caloroso. Além de nosso salão, baixe o app COCHO Delivery na Apple Store ou Play Store ou acesse cocho.crbox.com.br e faça seu pedido. COCHO O Melhor Delivery de São Paulo 2679-5602 Momento Maravilha com Dirceu Marchioli Oferecimento Arraiar Tacadão Aqui é a festança do preço baixo. Aproveite Aqui é a Tacadão Lugar de comprar barato O Santos vive um momento complicado da temporada deste ano. O Peixe vem sofrendo para conquistar bons resultados e por isso já soma oito partidas seguidas sem vencer. O time vive o seu pior início de Campeonato Brasileiro desde 2018. Em dez partidas disputadas este ano o time tem 13 pontos e está na décima terceira colocação com três vitórias quatro empates e três derrotas com nove gols marcados e oito sofridos. Em 2018 a equipe estava em décimo quarto lugar com onze pontos com três vitórias dois empates e cinco derrotas com treze gols marcados e quinze sofridos. O melhor ano de 2018 para cá foi em 2019 quando o time estava em segundo lugar com vinte e três pontos com treze gols marcados e sete gols sofridos. O atacante venezuelano Soteudo ainda não foi formado se continuará ou não no Santos. Ele está emprestado pelo Tigres do México até o dia três de julho. O atacante é o nome importante do elenco do Peixe embora a sua fase não seja das melhores ele tem plena confiança da comissão técnica comandada por Odair Helman. O Santos tem o direito de exercer a compra de cinquenta por cento dos direitos do jogador até o dia três de julho por quatro milhões de dólares que na cotação atual dá um pouco mais de dezenove milhões de reais. Santos volta a jogar pelo Brasileirão dia vinte e um contra o Corinthians na Vila Belmiro. Dito tudo isso eu diria eu quero é mais. E chegou mais uma vez o arraiá é placadão aqui tem tanto preço baixo tem oferta de montão pro comércio pra família todo mundo é parceirão é o arraiá de arrasar quase não dá pra acreditar está pra economizar eu sou o João do parceirão vem logo aproveitar quem não vier que vai dançar o maior arraiá do Brasil é o arraiá tacadão aqui é parceirão aqui é tacadão o arraiá tacadão meio-dia e trinta e quatro Opa Henrique tudo bem? como é que você tá? sabe que eu tava pensando em contratar um alarme monitorado aqui pra loja? tá, eu acho uma boa e você já tem ideia de qual? olha, eu pesquisei na internet e pra mim o melhor mesmo é o da Verissuri peraí, é aquela que aparece sempre nos comerciais de TV? essa mesmo agora eu ando na rua e eu encontro plaquinha em todo lugar se todo mundo tem deve ser boa mesmo, né? ligue 0300 5050 280 ou acesse verissuri.com.br e instale hoje mesmo Verissuri protegemos o que realmente importa agora é hora de um IVECO zero quilômetro linhas daily e tecto com condições imperdíveis e plano de manutenção grátis garanta seu tecto com zero de entrada e até seis meses para começar a pagar ou aproveite toda a linha daily e minibus com a melhor taxa e financiamento em até 60 vezes quer saber mais? procure uma concessionária IVECO em sua cidade ou acesse iveco.com.br no trânsito a vida vem primeiro Economia com Juliana Rosa Economia com Juliana Rosa Juliana, você só veio aqui para impressionar, né? naquele dia aí você já voltou Ah, você vai ficar indo para o estúdio direto? Você não me avisou? Não precisa avisar você tem que captar captar você não capta os sinais da economia? capte os sinais que vem da Band News FM por favor Ô Juliana Rosa é, vem cá notícia boa, né? notícia boa e essa notícia que você está falando ela é tão ela é tão boa ainda mais comparado com o tempo há quanto tempo você não falava o que você vai falar agora? né? esse negócio dessa sopa de letrinha eu não ouvi esse negócio desde o tempo que a gente perdeu o tal do investment grade e a gente quer recuperar, né? então essa notícia aí que você tem pra gente não é espetacular mas é bem boa, né? é, pois é a gente tem que comemorar cada passo, né? Oi, Neg? boa tarde pra você e pro Fábio pro nosso ouvinte também é aquela notícia que ontem gerou um ambiente positivo no mercado financeiro, né? o dólar fechou em 4,80 a bolsa subiu quase 2% porque a agência de classificação de risco Standard & Poor's que é uma das três principais agências de classificação de risco do mundo melhorou a avaliação do Brasil e já tinha 4 anos que não tinha nenhuma mudança positiva como você falou a gente ainda tem dentro ali daquelas sopas de letrinhas que eles vão dando notas em letras, né? a gente precisa ainda subir três degraus pra ser um aluno considerado ali um bom aluno quando chegar ali no grupo dos países considerados os mais seguros pra se investir que é o tal do Investment Grade que é esse selo de qualidade a gente está no B- só que a expectativa perspectiva como eles falam era estável e agora é positiva então quando muda a expectativa significa que as coisas estão melhorando e que a agência pode melhorar a avaliação do Brasil em breve e é muito importante a Eneg porque essas agências já foram mais importantes perderam o peso que elas tinham naquela crise dos Estados Unidos do subprime porque não foram capazes de antecipar o problema davam notas altas pra empresas bancos e o próprio sistema financeiro que naquela época tinha enfim problemas graves mas de qualquer maneira ainda hoje essas avaliações são levadas em consideração por investidores no mundo todo quando eles vão decidir a alocação de recursos aonde eles vão botar dinheiro então é importante o Brasil ter melhorado essa avaliação e principalmente porque a agência diz que diminuiu o risco de descontrole das contas públicas mas como você colocou Eneg é claro que pra que a gente de fato receba uma nota melhor é preciso que essa promessa de equilíbrio fiscal ela aconteça então ainda precisa passar no Senado Federal e precisa que o governo seja capaz de aumentar a arrecadação de impostos que está prometendo pra poder entregar um resultado das contas públicas melhor mas eu acho que é importante Eneg a gente poder ir comemorando assim cada melhora da economia porque é importante a gente sair também um pouco daquela visão de que as coisas estão muito ruins e de fato como você falou podiam estar muito melhores claro mas a gente estar conseguindo criar consensos caminhar avançar com as reformas acho que a gente precisa realmente comemorar É isso aí Economia com você Juliana Rosa fico feliz em te ouvir de fato uma notícia boa lembrando como você falou agências de rating elas não têm elas erram elas erram assim como as agências as empresas de auditoria Juliana uma vergonha que eles estão fazendo essa história das americanas mas é importante porque eles poderiam estar mantendo a gente naquele patamar medíocre a gente está melhorando você falou em três patamares até a gente chegar no investment grade né Oi Neg pois é olha só o grupo que a gente está a gente está nesse B menos que junto com a gente nessa nota estão países olhando aqui o desculpa estou com a voz horrível essa semana olhando aqui para os emergentes junto com a gente está África do Sul está aquele Urbesquistão Bangladesh é claro que a gente a gente não está tão frágil quanto esses países a gente tem reservas em termos de tamanho a gente é um país muito maior né economia maior mais sólida mais robusta e acima da gente Oi Neg está o Paraguai por exemplo então não faz muito sentido o Brasil hoje está menos qualificado para atrair investimentos do que o Paraguai por exemplo não desqualificando o Paraguai mas olhando aqui os indicadores econômicos a gente de fato tem uma fragilidade fiscal mas a gente quando olha para os outros indicadores né reservas o nível de endividamento externo a inflação a gente vê que o país está melhor do que outros países que estão até com notas melhores do que as nossas Oi Neg vou aproveitar e fazer uma propaganda que eu fiz já ontem no Jornal da Band né hoje estreia meu programa do Band News TV Economia para você e estou muito feliz de a gente poder abrir um espaço para o jornalismo econômico para poder aprofundar essas questões para poder compartilhar informação econômica acho que as pessoas vão poder fazer escolhas melhores para sua vida com mais informação mais escolhas também para o país de forma mais positiva e meu convidado de estreia é o presidente do BNDES Aluísio Mercadante que ontem comemorou aí os dados favoráveis da economia mais recentes e trouxe informações mais detalhadas Oneg a gente tem um público grande aí de MEI né de microempreendedor de pequenos empresários ele explica como é que o BNDES está entrando aí para aumentar para dobrar a oferta de crédito com responsabilidade sem subsídios que no passado como ele criaram distorções ele admite e que também ele tem aí conseguido instrumentos para reduzir também o custo do crédito dentro de parâmetros de mercado então uma conversa bastante interessante e prática também para quem precisa ter acesso a crédito bancário e ver que está difícil conseguir e está caro também é isso aí economia com você Juliana Rosa que volta a conversar com a gente amanhã valeu beijão um beijão o negócio é o seguinte a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima e com a Souza Lima o negócio é inovação e aqui não tem esse negócio de ser tudo igual não as soluções são sob medida de segurança limpeza e outros serviços e é um ótimo negócio em valores sempre alinhado aos valores do seu negócio e esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve o nosso negócio é fazer o seu negócio melhor negócio fechado Grupo Souza Lima soluções completas para o seu negócio uma história uma história de credibilidade se constrói no respeito a quem assiste no compromisso com a verdade na qualidade do trabalho na excelência da entrega e no ritmo cada vez mais acelerado da evolução da sociedade e da tecnologia Jornal da Band com Adriana Araújo e Eduardo Aineg de segunda a sábado 7h20 da noite na Band TV e aqui na Band News FM Tecnologia com Morrison Lacerda e Eduardo Frumento A gente está de olho aqui na coluna de tecnologia nas ligações digitais da Coreia do Norte com o seu programa nuclear e vulnerabilidades no sistema online como é que está funcionando isso em Morrison é um assunto complicado e para a gente ficar de olho Edu é impressionante como alguns fatos que parecem completamente desconectados no mundo virtual acabam estando muito próximos uma reportagem feita pelo Wall Street Journal o jornal mostra que há uma conexão clara entre olha só o programa nuclear norte-coreano e as criptomoedas o governo norte-coreano criou uma verdadeira rede de hackers altamente especializados e que tem nos últimos anos se infiltrado em empresas de tecnologia do ocidente para criar produtos ou pelo menos para alterar produtos digitais permitindo que esses produtos na verdade tivessem vulnerabilidades portas brechas de segurança e essas brechas de segurança pudessem ser exploradas para conseguir aplicar golpes em pessoas que usam esses serviços aqui no ocidente então o próprio jornal dá o exemplo de uma plataforma de games que teve um dos seus produtos hackeado por essa rede de colaboradores norte-coreanos e por meio dessa vulnerabilidade a NFT X Infinity teve mais de 600 milhões de dólares desviados surrupiados para a Coreia do Norte olha que loucura no total a estimativa do Wall Street Journal é que essa rede de hackers norte-coreanos já tenha conseguido roubar mais de 3 bilhões de dólares isso nos últimos 5 anos e todo esse dinheiro teoricamente ou pelo menos uma boa parte desse dinheiro serviu para financiar esses lançamentos com capacidade nuclear por parte da Coreia do Norte incrível né Edu conexões às vezes inesperadas do mundo virtual e que tem consequências muito sérias aqui no nosso mundo real e se você tem alguma dúvida crítica ou sugestão escreve para tecnologia arroba bandnewsfm.com.br amanhã a gente volta Meio dia 47 a Secretaria Estadual da Saúde pede as pessoas que estiveram lá na Fazenda Santa Margarida em Campinas entre os dias 27 de maio e 11 de junho que procurem atendimento médico isso se estiverem com sintomas de febre dor no corpo manchas avermelhadas na pele ou dor de cabeça pois existe a suspeita de que se trate de febre maculosa né a gente tem de voltar a falar a respeito desse assunto porque já são alguns casos confirmados de pessoas que estiveram nessa Fazenda em um evento no fim do mês passado no fim de maio mas a gente sabe que houve outro grande evento também nessa região no começo de junho a febre maculosa tem pura mas o tratamento precisa ser feito no início da infecção para não agravá-la ontem a gente entrevistava o prefeito de Campinas no Entre Nós Adriano Araújo e eu e ele dizia que a partir de agora a prefeitura vai ficar em cima inclusive de propriedades particulares para que as pessoas sinalizem o risco da existência do carrapato estrela enfim a prefeitura vai agir com mais rigor para determinar essas medidas de proteção essas medidas essas orientações na verdade e tem uma coisa Fábio que é terrível dizer mas assim você não até agora agora não agora todo mundo já está já está alerta mas quando começou e não é a primeira vez que isso acontece desse tamanho sim mas já aconteceu ondas lá atrás mas quando começou agora como é que a pessoa podia imaginar que ia ser o carrapato estrela é como aquela história disso aqui você tem uma uma serpente aí você olha a cabeça dela e diz se ela é venenosa ou não é venenosa o cara não sabe é um carrapato ele tira o carrapato e vida que segue só que aí os sintomas começam a aparecer também a pessoa não sabe que aquilo foi por causa do carrapato ela acha que foi outra coisa então os primeiros são sempre vítimas são sempre cobaias aí começa pô mas os três tiveram na mesma fazenda e cara meu carrapato estrela e agora todo mundo está esperto com carrapato estrela mas isso custou a vida dos primeiros ali né a gente tem no Brasil 42 mil acidentes com escorpião por ano a gente tem vários casos de picada de cobra abelha aranha no entanto nada é tão letal quanto esse caso mas ninguém sabia que era tão letal mas a gente tem que ficar esperto a gente falou disso aqui ontem quando a gente vai pro meio do mato o mato tá lá né não dá pra gente ladrilhar o mato o mato tá lá então a gente tem que tomar muito cuidado e é desses cuidados que a gente vai falar o tempo todo aqui na Band News FM o negócio é o seguinte a solução completa pro seu negócio é a Souza Lima e com a Souza Lima o negócio é inovação e aqui não tem esse negócio de ser tudo igual não as soluções são sob medida de segurança, limpeza e outros serviços e é um ótimo negócio em valores sempre alinhado aos valores do seu negócio e esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve o nosso negócio é fazer o seu negócio melhor negócio fechado? Grupo Souza Lima soluções completas pro seu negócio precisa abrir sua empresa e simplificar a gestão financeira do seu negócio? vem pra Contabilizei só no maior escritório de contabilidade do Brasil escolhido por mais de 50 mil profissionais você abre seu CNPJ em até 72 horas de forma fácil e prática é só acessar contabilizei.com.br e falar com um de nossos especialistas Contabilizei conte com a gente vai construir ou reformar Madel é o seu lugar a maior rede de pisos portas e janelas está em dúvida sobre qual é o melhor piso para a sua casa o piso de madeira é um material super resistente e que nunca sai de moda além de muita sofisticação pensou em sofisticação para a sua casa? pensou Madel? acesse madel.com.br ou corra para uma de nossas lojas vai construir ou reformar Madel é o seu lugar construindo ou reformando é Madel seu caminho mais uma do trânsito agora Ronaldo Rodrigues péssimo caminho também pela marginal do Rio Pinheiros muitos pontos de parada e congestionamento no centro do Interlagos desde a saída do Cebolão até o acesso à Avenida dos Bandeirantes e trânsito complicado também no sentido da Castelo entre Pontes Taiada e a passagem pela ponte Eusebio Matoso pista expressa também é pior pelo menos ali pela zona oeste da cidade o caminho da Gastão Vidigal Fonsica Rodrigues Pedros de Moraes funciona nos dois sentidos você ganha tempo por esse caminho alternativo da zona oeste para o seu negócio chegar sempre na frente tem que ser com Sprinter aproveite o bônus de até 12 mil reais vá a uma concessionária Mercedes-Benz e confira no trânsito escolha a vida o maior evento de motos do mundo está de volta Festival Interlagos Sul High de 23 a 25 de junho no melhor autódomo do Brasil o maior salão de motos da América Latina no maior test ride do mundo duas etapas do brasileiro de motocross flat truck com Lucky Friends Freestyle e dois shows aço Felipe Hatch na sexta e no sábado isso é churrasco com Fernando e Sorocaba Festival Interlagos Sul High de 23 a 25 de junho ingressos festivalinterlagos.com.br um oferecimento Honda Motos Asas da Liberdade Ei PJ conheça o Asas a conta digital completa para a sua empresa receba via Pix cartão ou boleto e controle todo o financeiro da sua empresa com poucos cliques acesse www.asaas.com Cochou Este restaurante de cozinha moderna japonesa da Vila Nova Conceição através do renomado Sushi Man chefe William Imamura criou um menu que harmoniza em cores e sabores o seu momento especial ambiente aconchegante e atendimento caloroso além de nosso salão baixe o app Cochou Delivery na Apple Store ou Play Store ou acesse cochou.crbox.com.br e faça seu pedido Cochou o melhor delivery de São Paulo 2679-5602 Ei PJ conheça o Asas a conta digital completa para a sua empresa receba via Pix cartão ou boleto e controle todo o financeiro da sua empresa com poucos cliques acesse www.asaas.com Meio dia e 54 Tote falando com Paloma Tote na Band News FM Oferecimento Grupo Sousa Lima eficiência em segurança e serviços Tote falando com Paloma Tote presente 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 estamos juntos aqui estamos juntos porque normalmente eu estou virtual ou a Paloma não a Paloma está sempre aqui se você quiser eu mando uma quinta série e falo presunto pode mandar pode mandar é futebol permite quem nunca quem nunca todo mundo Paloma manda o que vamos falar vamos lá primeiro começar pelos campeões do mundo Messi hoje Argentina venceu Austrália por 2 a 0 e Messi conquistou mais um feito na carreira dele o gol mais rápido com apenas 1 minuto e 19 segundos ele marcou abrir o placar dessa vitória o gol mais rápido da vida dele da carreira dele não o mais rápido dos gols não da carreira aliás é uma boa pergunta para ver qual o gol mais rápido da história do futebol bom é isso a Argentina fez amistoso contra a Austrália 2 a 0 na sequência a Argentina enfrenta a Indonésia em Jacarta segunda-feira mas aí sem o Lionel Messi que vai curtir alguns dias de férias depois de deixar o Paris Saint-Germain antes de se mudar para o Inter Miami para Miami onde ele vai morar bom enquanto isso nossa seleção brasileira continua esperando por Carlo Ancelotti a gente já sabe disso seleção está treinando lá na Espanha para o amistoso que tem também data FIFA nessa semana e aí depois que o Zico criticou essa demora em acertar com o técnico quem sou eu para discordar do Zico e aí eu fui procurar na internet porque ele bem lembrou que o Tite disse que ficaria você viu Tite disse Tite disse que só ficaria até a Copa do Catar sabe quando é a primeira notícia disso quando 25 de fevereiro de 2022 ou seja planejamento zero para que se planejar já sabia em fevereiro do ano passado que o Tite não ia ficar depois da Copa do Mundo agora já são seis meses sem o técnico e vai esperar pelo Ancelotti a princípio até o dia 30 de junho agora você voltou a esquentar porque agora voltou a esquentar Ancelotti é porque o Brasil está lá na Espanha tem o Amistoso não vai mudar nada o presidente da CBF está lá também e aí é o seguinte Oi Neg se isso se confirmar se a gente for esperar mesmo o Ancelotti até junho de 2024 quando aí acaba o contrato dele com o Real Madrid serão oito jogos com o técnico interino então alguns deles já pelas eliminatórias da Copa olha um, dois, três, quatro, cinco seis jogos pela eliminatória aí tem um amistoso já acertado com a Espanha em Madrid no dia 18 a 26 de março e aí depois tem um outro amistoso também e aí é o seguinte tem a data FIFA em junho porque já começa no dia 14 a Copa América que vai ser nos Estados Unidos contará com dez seleções da Comembol e mais seis da CONCACAF então é bem difícil a situação da seleção eu não acho que tem que esperar vai ficando tem compromisso já agora em setembro tem um time para montar o Brasil fez um treino ontem ainda tem mais dois treinos antes do jogo do sábado contra Guiné e aí a formação da seleção ficou com Alisson Danilo Eder Militão Marquinhos e Ayrton Lucas o Ayrton Lucas entrou na lateral no lugar do Alex Telles o Ayrton Lucas do Flamengo Casemiro Joel então também novidade aí no meio ao lado do Casemiro Lucas Paquetá Avini Júnior Rodrigo e Richardson vamos ver também como a seleção se comporta sem o Neymar porque na Copa ficou claro que existia ainda a tal da Neymar dependência como a Argentina depende do Messi hoje um golaço e ele jogou muito bem tem um lance ali dele que ele é muito forte fisicamente e muito ágil tem muita habilidade com as pernas é uma imagem impressionante ele hoje em campo então a situação da nossa seleção brasileira continua bem triste de montagem de um time de ainda acertar e um time para a próxima Copa e para a Copa América também só que sem treinador você achou alguma coisa de gol mais rápido eu não sei se foi o gol mais rápido mas eu lembro de um gol do Fred é esse o gol é esse o gol mas esse é o gol mais rápido do campeonato brasileiro contra o Vila Nova foi na Copa São Paulo isso deve ter sido no começo dos anos 2000 Copa São Paulo quanto? ah eu vou procurar aqui mas deve ter sido com 3 segundos foi na saída de bola o jogo começou tocar o Fred estava dando a saída de bola ali com o companheiro dele tocou para ele o companheiro tocou para ele do meio de campo acertou o gol então foi o tempo da bola viajar do meio de campo até o gol aqui ó Fred América Mineiro versus Vila Nova 2003 3 segundos ponto 17 esse é um jogo é o gol mais rápido do futebol brasileiro agora tem um gol tem gols mais rápidos tem um gol na divisão júnior do futebol escocês com 2.1 segundos olha que coisa louca e tem gol com 2.56 2.8 então então assim só para te dizer os 100 gols mais rápidos todos estão até 14 segundos que legal na história então esse realmente foi o gol mais rápido do Messi deixa eu ver o que o Augusto me mandou aqui Niklas Bentner do Arsenal tecnicamente o gol mais rápido já marcado na história do futebol mundial ah tá agora entendi não foi no início do jogo mas ele entrou no meio da partida e a partir do momento que ele entrou ele demorou um segundo ponto 8 para fazer o gol mas é legal essa informação também é legal também é boa é boa mas é que ele pode contribuir desse jeito foi o gol mais rápido dele né desde que ele entrou tô tentando pensar aqui na minha trajetória na época da escola não eu não tenho nenhum gol mais rápido tem o seu gol mais rápido você tem o do Messi tem o seu gol mais rápido o gol é que você entrou no futebol sim e fez o seu gol mais rápido o meu aliás o gol mais rápido olha eu tinha um gol 83 que era rapidinho mas eu tinha que respeitar os meus limites de velocidade o Neymar tem um gol Brasil e Honduras 2016 Brasil ganhou de 6 a 0 ele fez o gol com 14 segundos eu já falei isso aqui eu sempre fui o primeiro cara pra ser escolhido na hora do jogo de futebol isso é bom pra autoestima é muito bom falava assim o Heinegg é nosso e ele é o técnico era muito bom pra autoestima que é pra eu ficar fora de campo entendeu era isso é você pensa que é duro porque você vai passando por essas na vida né e aí hoje eu sou o que sou sou o que eu sou bom olha na seleção brasileira perdemos o primeiro amistoso no pós-copa pro Marrocos e agora vamos ver como a nossa seleção se sai beijo gente até amanhã valeu amanhã tamo junto eu vou fazer o Enem vou eu vou com tudo eu vou vou eu vou fazer o Enem vou eu vou com tudo eu vou o Enem é o caminho para você ingressar no ensino superior e realizar seus sonhos inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br barra participante ministério da educação Brasil união e reconstrução governo federal eu vou com tudo eu vou você ouve Band News no meio do dia uma hora três minutos muito boa tarde para você ligada sintonizado na Band News FM começa agora a segunda hora vai do Band News no meio do dia uma e três hoje é quinta-feira 15 de junho de 2023 Oi Neg três para mais três para menos é margem de erro de primeiro mundo para com isso então começando a segunda hora do Band News no meio do dia notícia não falta né Fabio não falta afinal de contas estamos aqui para isso presidente Lula volta a dizer que o problema do agronegócio com ele é ideológico Lula conversou pela manhã com uma rede de rádios de Goiás vamos acompanhar eu tenho noção do que nós fizemos eu tenho noção que o problema deles conosco é ideológico não é um problema sabe de dinheiro a mais ou no plano safra nós vamos fazer um bom plano safra porque nós queremos que a agricultura a agricultura brasileira continue produzindo continue plantando cada vez mais para a gente continuar exportando cada vez mais eu não quero saber se o produtor rural gosta de mim ou não eu não quero saber não é isso que está em jogo o que está em jogo é a gente recuperar a capacidade produtiva desse país e aumentar essa capacidade produtiva desse país sem desmatamento e sem queimada na Amazônia é preciso ficar claro isso que nós não precisamos derrubar uma árvore para criar uma cabeça de gado ou para plantar um hectare de soja nós temos mais de 30 milhões de hectares de terras degradadas que podem ser recuperadas e que a gente pode dobrar a nossa produção agrícola é preciso que a gente tenha consciência da racionalidade que tem que prevalecer na nossa política internacional bom o presidente Lula nesse assunto tem dois momentos tem um momento em que ele fez uma opção clara que era o momento MST do presidente ele queria bajular o MST levou João Pedro Stedley para a China fez graçola tinha evento do MST uma feira e qualquer deles seis ministros de estado foram lá e não estava na agrichou então ele fez uma opção num primeiro momento para trazer o MST para perto para proteger o MST para homenagear o MST e dane-se o agronegócio aí veio o segundo momento ele percebeu ou perceberam e disseram para ele ou enfim o fato é que ele acordou e viu o seguinte agronegócio não é inimigo agronegócio é amigo agronegócio produz superávit comercial agronegócio alimenta agronegócio é o que está segurando a economia brasileira quem que é bacana a indústria é uma pena adoraria mas a indústria a indústria está uma tragédia o comércio anda de lado também a Juliana Rosa contou para a gente ontem anteontem dados de vendas no comércio não cresceu quase nada varejo está uma coisa ruim o que está funcionando agronegócio mas eles são eles são malandros no agronegócio não eles preservam o meio ambiente ah mas tem no agronegócio gente marota tem tem na polícia militar gente marota tem na política gente marota tem no jornalismo gente marota tem gente marota em tudo que é lugar agora a característica do agronegócio assim como a característica da polícia a característica da política é a transformação os caras estão fazendo um negócio muito bacana e o presidente mudou o tom ele deu um primeiro depoimento numa feira na Bahia depois ele deu um outro depoimento numa live que ele fez pra TV estatal agora essa manifestação na rádio que é meio no meio do caminho né não é a melhor das declarações que ele deu ah o agronegócio tem um problema comigo é ideológico tem tem um problema ideológico vê ele abraçado com o MST com o João Pedro Sted invasor de terra é claro que o agronegócio falava não pera se ele está desse lado eu tenho que estar do outro mas não há agenda do agronegócio contra o Lula não existe empresário contra o governo é uma coisa infantil não existe aliás o objetivo de qualquer empresário o objetivo de qualquer um é que o Brasil melhore o agronegócio é aliado é amigo então não faz sentido que bom que o clima está um pouquinho menos tensionado a ministra da saúde diz que o retorno da poliomielite no Brasil é um risco real caso a cobertura vacinal não aumente a doença foi erradicada do país na década de 90 mas nos últimos anos especialmente no período da pandemia as campanhas nacionais não tem atingido a meta de 90% de cobertura Nízia Trindade participou hoje de uma sessão no Senado para celebrar o dia nacional da imunização e pediu apoio dos parlamentares para a vacinação abro aspas para ela voltar a ser o orgulho do nosso país fecha aspas o Brasil já foi referência mundial na América Latina sobretudo em vacinação e perdeu esse posto nos últimos anos porque realmente a vacinação ou a cobertura vacinal no Brasil tem deixado muito a desejar a gente não pode deixar que isso aconteça e vacina é exemplo vacina é confiança porque de fato se você não confiar você não vai vacinar seu filho você não vai se vacinar você tem que confiar que aquele líquido que você coloca no seu braço é uma coisa ok que vai fazer bem para você e faz bem mas você tem que confiar tanto faz que a polio estava erradicada estava erradicada estava erradicada e volta e volta não foi porque o vírus que sumiu foi para dar vacina pois é exatamente foi a vacina então tem que tem que vacinar não tem conversa o que acaba acontecendo é que você tem uma campanha contra a vacina teve uma campanha muito forte não é só no Brasil mas no Brasil era uma coisa mais discreta e aumentou muito no governo Bolsonaro foi um desserviço você pegar assim onde é que o Bolsonaro realmente pisou na bola tem gente que vai apontar 30 áreas mas tem uma que é essa vacina é um vexame ele abraçar a cloroquina ele fez uma coisa horrorosa é um prestão desserviço só colocou o ministro da saúde ruim do primeiro ao último todos ruins bajuladores puxa sacos enganadores anticientistas pessoas que defendiam que a terra era chata eles é que eram chatos eles é que eram insuportáveis horroroso o governo do Bolsonaro na área da saúde foi uma tragédia ah mas ele comprou a vacina comprou a vacina porque senão ele ia ser preso comprou a vacina mas ele não fazia ele não fazia propaganda da vacina ele não botou o braço dele para ser vacinado pelo ministro da saúde era o mínimo que tinha que fazer não fez um vexame passando pelo segundo processo de recuperação judicial a operadora Oi registra novos prejuízos bilionários quem tem o destaque para a gente é o João Videira a Oi registrou prejuízo de 1 bilhão e 27 milhões de reais entre janeiro e março deste ano no mesmo período do ano anterior a empresa teve lucro de 1,6 bilhão o déficit é explicado de acordo com a Oi pela conclusão da venda de redes móveis já a receita líquida caiu para 2,5 bilhões de reais para a companhia o prejuízo também é decorrente da piora no resultado financeiro que ficou em 1 bilhão e 14 milhões de reais a dívida da Oi encerrou o primeiro trimestre em 20 bilhões e 900 milhões de reais a empresa já está no segundo processo de recuperação judicial o aeroporto Santos Dumont terá menos oferta de voos destaque que chega do Rio de Janeiro agora com a Mariana Albuquerque o prefeito do Rio Eduardo Paes afirma que a limitação de voos no aeroporto Santos Dumont vai garantir que o internacional Tom Jobim volte a ser um hub internacional a partir de janeiro do ano que vem o Santos Dumont deve ter apenas duas pontes aéreas Brasília e Congonhas o Galeão por outro lado vai voltar a receber voos domésticos e diretos internacionais a declaração de paz foi dada durante entrevista a Band News FM o político falou que a mudança vai beneficiar o consumidor do Rio de Janeiro uma comissão no Congresso propõe regras mais duras de comércio de ouro para minimizar a crise do povo Yanomami Tawani Costa a comissão temporária do Senado que acompanha a situação do Yanomami em Roraima conclui os trabalhos com indicação da necessidade de aprovar dois projetos no Congresso Nacional o primeiro estabelece a certificação e rastreamento do ouro produzido no país para combater o comércio ilegal e o segundo combate ao crime de discriminação preconceito e intolerância contra os povos indígenas a comissão foi criada em fevereiro com o compromisso de apurar responsabilidades sobre a crise vivida pelo Yanomami o relatório final foi aprovado nesta quarta-feira A Polícia Civil do Paraná investiga uma quadrilha especializada em roubos a banco e caixas lotéricas também casas lotéricas também Larissa Biscaia Uma quadrilha especializada em roubos com explosivos e armas pesadas envolvida em pelo menos sete assaltos a bancos casas lotéricas e supermercados foi alvo de uma operação da Polícia Civil nesta quinta-feira Foram cumpridos oito mandados de prisões temporárias e sete de busca e apreensão em Curitiba capital do Paraná Guaíra no Oeste do Estado e São Cristóvão do Sul em Santa Catarina As investigações começaram após a explosão de uma agência bancária no Oeste Paranaense no mês de abril A Caixa Econômica Federal libera mais um lote de pagamentos do abono salarial Alan Dantas Quatro novos grupos recebem hoje os pagamentos dos abonos salariais PIS e PASEP de 2023 ano base 2021 A Caixa Econômica Federal deposita o dinheiro para os nascidos em setembro e outubro e o Banco do Brasil paga os servidores públicos que tem o número seis e sete de final de inscrição do PASEP Os valores depositados variam de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base de 2021 mas não ultrapassam um salário mínimo Segundo a Caixa atualmente dez milhões e meio de trabalhadores tem saldo PIS-PASEP disponível para saque em um total de vinte e cinco bilhões e quatrocentos milhões de reais uma fila quilométrica em frente a uma fábrica de biscoitos na cidade de Massapê no Ceará chama a atenção de funcionários são centenas e centenas de pessoas em busca de emprego muitas chegaram ao local na noite de quarta-feira ainda e dormiram na fila chegaram ontem à noite dormiram na fila para retirar a senha do processo seletivo a empresa anunciou as vagas ontem mesmo a maioria para cargos de eletromecânica e a fila é gigante um jovem inclusive contou ao portal G1 que pediu uma moto emprestada para viajar 60 quilômetros e tentar o posto na fábrica então o pessoal ficou sabendo ontem mesmo e já foi ali fazer plantão em frente à fábrica para retirar a senha e se candidatar para o processo seletivo esse jovem disse que está desempregado há três anos já a taxa de desemprego no Brasil hoje é de 8,5% atinge mais de 9 milhões de pessoas você já sabe que o C6 Bank tem tudo para ser da sua vida mas o que talvez você ainda não saiba é que ele também pode ser da vida do seu negócio com o C6 Empresas você conta com toda a experiência a exclusividade e a assessoria especializada que já está acostumado no C6 e tudo isso pelo celular ou no computador abra sua conta e descubra que C6 Bank pode ser da sua vida e da vida do seu negócio C6 Empresas é da vida do seu negócio precisa abrir sua empresa e simplificar a gestão financeira do seu negócio vem para Contabilizei só no maior escritório de contabilidade do Brasil escolhido por mais de 50 mil profissionais você abre seu CNPJ em até 72 horas de forma fácil e prática é só acessar contabilizei.com.br e falar com um de nossos especialistas Contabilizei conte com a gente Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Tenda Atacado apresentam Espetáculo Encasulados Uma Aventura Pensando em Nosso Futuro no elenco Bruno Perillo Roberto Ratner e Iris Yasbeck direção de Gustavo Curlart texto de Paulo Rogério Lopes temporada de maio a julho no Teatro Itália Bandeirantes Avenida Ipiranga 344 sábados e domingos às 11 da manhã preços populares indicado para crianças a partir de sete anos Quando o assunto é o crescimento do seu modelo de negócio tecnologia e inovação devem ser mais que promessas são atitudes para mudar melhorar e expandir isso é o que a Cellcoin faz de melhor Cellcoin é a infratec financeira que potencializa negócios transforma dados em novos serviços base de clientes em mais fidelidade transações recorrentes em oportunidades acesse cellcoin.com.br Cellcoin The Best Service for Growth Pense naquela pausa para compartilhar uma pizza da 1900 com pessoas queridas num ambiente agradável e aconchegante nossa equipe vai garantir uma experiência gastronômica fantástica a você e seus convidados conheça a rabiata geleia de tomate picante e mussarela de búfala harmonizada com o defumado do provolone e o frescor do hortelã ou a tradicional gratinata líder de vendas em nosso cardápio há 40 anos catupiry provolone parmesão nas lojas ou no app é mais que uma pizza é mil e novecento seu caminho tem mais um destaque do trânsito agora estradas Ronaldo Rodrigues vale a atenção com a rodovia Castelo Branco tem trânsito congestionado nos dois sentidos na passagem ali pela região de Alphaville que ainda está no sentido de São Paulo pela Castelo há dificuldades a partir ali da região do quilômetro 17 até a chegada ao celular reflexo de dificuldades da Tietê aproveitaram a raiar de sabores com muito desconto aqui é o lugar venha para o roldão atacadista e economize já vem ser feliz no América perto de você nosso cardápio está recheado de sucessos são massas grelhados hambúrgueres polques e saladas em clássicos como o Caesar Pasta polpetone e o Minuano sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Yogurt América que faz sucesso há anos mas se você não vem ao América o América Delivery vai até você procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique na Preçolândia você sempre encontra ofertas inacreditáveis aqui tem tudo para completar sua casa confira aquecedor elétrico termo ventilador mondial por R$ 149,90 nas lojas ou acesse preçolândia.com.br Preçolândia tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão estamos hiperconectados e cada vez mais o conhecimento é indispensável para trafegar num ambiente digital seguro confiável e com nossos dados à prova de ataques cibernéticos quer saber? informe-se acompanhe o podcast e também os boletins Conexão Tech em parceria com a Dell aqui na Band News FM Uma hora e 19 minutos o Instituto Nacional de Meteorologia emite um alerta de fortes chuvas para todo o litoral de São Paulo de acordo com o Instituto existe o risco de alagamentos transbordamento de rios deslizamento de encostas a gente vem falando sobre isso desde o início da semana então o alerta continua ligado a tendência a expectativa é de que amanhã o tempo melhore um pouquinho no litoral norte de São Paulo mas é preciso ficar atento a cidade de São Sebastião já sofre com os temporais desde terça-feira no momento não há bloqueios motorista consegue passar pela rodovia Rio Santo já houve bloqueios no início da semana mas agora não há mais na balsa Ilhabela São Sebastião a travessia opera com capacidade reduzida por causa da maré e dos fortes ventos então atenção total sobretudo no litoral norte para chuva que ainda deve cair forte hoje o solo já está encharcado então qualquer chuva realmente é preocupante a partir de amanhã deve haver uma melhora no tempo mas a gente claro está de alerta ligado olhos atentos para essa região do estado de São Paulo 1h20 Música Música Bonde de news é fervie Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Consulte todas as maneiras aceitas em atacadão.com.br Barra lojas, crédito, sujeito, análise e aprovação Pensa Brasil, com Fernando Schiller Pensa Brasil, Fernando Schiller Boa tarde, Schiller Hoje na abertura do programa a gente comentou Aquele projeto de lei proposto pela filha do Eduardo Cunha Sugerindo que os deputados não podem ser discriminados E portanto se o processo Que eles são réus Não tiver ainda na fase final É preciso Eles não podem ser Eles dizem injuriados Mas no fundo Temos uma discussão complicada Políticos São etnias Schiller Que devem ser preservados Como se fossem uma etnia Ou o político é uma condição Que o camarada resolve Seguir se não quiser Cai fora Queria te ouvir Schiller Sobre essa história Olha Neg, tudo bem Prazer favoritivo Fábio, os ouvintes Olha, tudo jóia O que acontece? A verdade é que os políticos em Brasília Têm uma vantagem Que outras categorias não têm É o fato de poder fazer a lei Imagina quantas categorias no Brasil Poderiam eventualmente Indicar alguma coisa nessa linha Porque o conceito de politicamente exposto Foi criado no Brasil Para você ter uma identificação e monitoramento Monitoramento da lei Da improbidade administrativa Uma série de legislações de compliance Digamos assim Do sistema político Agora, vamos lá Essa legislação aprovada Ela Primeiro fazer um toque aqui Ela ficou melhor Um pouquinho melhor Do que o projeto original Porque o projeto original Entrava em injúria também O relator O deputado Cláudio Cajada Ele deu uma limpada No projeto Deu uma melhorada Então tirou todo O aspecto político Hoje nas redes sociais Tinha muita discussão Bom, então é censura Não pode mais criticar o político Não pode mais chamar de ladrão Não Pode continuar criticando o político Não tem nada a ver com isso Tem exatamente a ver com o que tu colocaste Que é a questão de crédito E a questão de conta bancária Então instituições Basicamente são do mercado financeiro O que vai acontecer na prática? Mexe com os critérios de análise de risco das empresas Então é uma preferência da Câmara No sistema financeiro Significa hoje O sistema bancário Deve estar avaliando isso tudo Eventualmente vai fazer lobby no Senado Para mexer em alguma coisa sobre isso Porque as instituições financeiras Fazem a sua análise de risco Então quando você diz que um Eventual Um dirigente político Ou um assessor Ou um familiar Ou um sócio Seja qual o que for Ele está condenado Em primeira instância Ou segunda instância E não tem o trânsito em julgado E você eventualmente considera Que é um personagem de risco E não oferece o crédito Ou não quer abrir a conta Bom, não vai poder mais Vai ter lá os cinco dias Para explicar Por escrito Fora uma cidade de processo Fora uma cidade de processo Sobre pena de multa E a Nair não vai poder usar Como critério O fato de que Tem essa condenação Em primeira ou segunda instância Ou que seja um personagem Politicamente exposto O detalhe disso O Enegro e Fábio É que eu fiz a conta Que se a gente colocar 5.500 municípios brasileiros Botar todos os vereadores Todos os secretários Bom, todas as Assembleias Legislativas Governos estaduais Governo federal Militares Judiciários Enfim, parentes Aí assessores Vai 300 mil pessoas no Brasil Imagina a confusão Que isso vai dar No sistema financeiro Pode ser mais 400 mil pessoas Então é sócios Todos os sócios Eventuais De todos os vereadores De todos os secretários Municipais Dos 5.500 municípios brasileiros É muita gente O meu recado final É o seguinte Eu vou deixar uma pergunta aqui Será que essa lera Tão mais urgente Que votar Uma reforma administrativa Que votar A PEC Desculpa A resposta é sim A sua pergunta A sua pergunta É se destina a quem A nós Ou a eles Para eles a resposta é sim Eu não tenho a menor dúvida disso Vou deixar para o nosso ouvinte Raciocinar É bom Isso é verdade São prioridades muito estranhas Muito estranhas Valeu Fernando Schiller Tem um voo para pegar Obrigado por conversar com a gente A gente volta a falar Na semana que vem Obrigado Abração Grande abraço De novo Só a maior fabricante de ar condicionado do mundo Tem a garantia de conforto e economia para você Inverter é gri A revolução da mobilidade não pode esperar Renault Kwid e Renault Kwid E-Tec 100% elétrico Unem economia e tecnologia Para você escolher o melhor jeito de revolucionar sua vida Renault Kwid é o flex mais econômico do Brasil E está com uma condição especial para você economizar ainda mais Taxa zero Já o Renault Kwid E-Tec 100% elétrico É a revolução elétrica chegando nas ruas E você não pode ficar de fora Faça um teste drive No trânsito escolha a vida Neste domingo é a vez do grande prêmio do Canadá Mais uma corridaça que promete mais embates Entre Verstappen, Pérez, Alonso, Hamilton e quem mais chegar Vem ouvir aqui com Modinei Edson Vence o grande prêmio da Espanha Max Verstappen Segunda posição para a News Hamilton É a partir das 2h20 da tarde De News Cola junto aqui na Band News FM Oferecimento Renault Duster O SUV para todos os caminhos Heineken 00 Linha de combustíveis aditivados com máximo rendimento Ip Max da Ipiranga E Claro Faz seu monte com a ultra velocidade da Claro Seu caminho Uma hora e vinte e oito minutos Tem mais um destaque do trânsito agora Ronaldo Rodrigues Olha, cuidado com a rodovia dos Bandeirantes No sentido de São Paulo Tem uma ocorrência ali no quilómetro dezoito E tem uma operação ali da polícia rodoviária Para poder delimitar um pouco a velocidade dos motoristas Que seguem no sentido de São Paulo E aí a rodovia dos Bandeirantes está muito ruim também Nessa chegada à capital A Anhanguera tem uma condição mais fácil Para você conseguir se aproximar da Tietê As duas rodovias no sentido do interior Aí tem melhores condições Bradesco Segura Auto Especialista Em proteger você, seu carro e sua família Fale com seu corretor ou seu gerente Bradesco, Bradesco Seguros Com você sempre Valeu, Ronaldo Trazendo informações do trânsito Falou de estradas Ele ainda há pouquinho falou da Castelo Falou também agora da rodovia dos Bandeirantes Deixa eu emendar aqui Porque está ruim o corredor norte-sul No sentido do aeroporto No sentido do sul da cidade O motorista encontra dificuldade Já desde a saída da zona norte Desde a Campo de Bagatelle E está bem ruim Por pelo menos quatro quilômetros Até a Praça da Bandeira Está muito chato para o motorista Precisa de muita paciência São quatro quilômetros, pelo menos como eu disse De lentidão no corredor norte-sul Já saindo ali da zona norte Saindo da Campo de Bagatelle Até pelo menos a Praça da Bandeira Daqui a pouco a gente traz mais detalhes Destaques do trânsito Com condições promocionais de lançamento O Raízes Auto Freguesia do O Possui amplos apartamentos de 104 e 85 metros quadrados Até três suítes E condições para estúdios com preços incríveis Lazer completo no rooftop A oportunidade que faltava para morar Ou investir em um dos endereços mais tradicionais de São Paulo Raízes Auto Freguesia do O Projeto de padrão elevado Assinado por Jonas Birger, Arqueave e Beti Miyazaki Obras Aceleradas Visite Rua Brito Peixoto 173 Realização Mitri Atenção empresários Mude a vida de um jovem talento E aproveite vantagens ao contratar Pelo programa Jovem Aprendiz Paulista A capacitação e o acompanhamento do aprendiz São 100% pagas pelo Estado de São Paulo E ainda tem redução na taxa do FGTS E muito mais benefícios Você sai ganhando e a sociedade também Acesse jovemaprendiz.sp.gov.br E cadastre uma vaga Governo do Estado de São Paulo São Paulo são todos Precisa abrir sua empresa e simplificar a gestão financeira do seu negócio? Vem para Contabilizei Só no maior escritório de contabilidade do Brasil Escolhido por mais de 50 mil profissionais Você abre seu CNPJ em até 72 horas De forma fácil e prática É só acessar contabilizei.com.br E falar com um de nossos especialistas Contabilizei Conte com a gente No Rancho Português Tem fado com certeza Com vinho na mesa E amigos cordiais Tem leitão na bairrada Tem doces polventuais Tem muita sardinha na proa E o bacalhau não falta jamais Rancho Português Avenida dos Bandeirantes 1051 Vila Olímpia O aconchego de uma casa portuguesa 1h31 Destaque do trânsito Virou o reloginho agora Tá 1h32 Destaque do trânsito daqui a pouco Mas agora eu falo da previsão do tempo Tá? A condição do tempo na cidade de São Paulo Tá chovendo em quase toda a região metropolitana Já faz tempo Hoje Temperatura baixa mais uma vez A gente não vai passar dos 18 graus Aliás a gente já tem 18 graus Em boa parte da capital paulista 17 em outros bairros Em alguns bairros 16 em outros tantos Mas na média ali Ou no máximo A gente chega a 18 graus É a máxima pra hoje Tá? E a chuva deve permanecer Durante toda a madrugada Eu disse ainda há pouquinho Amanhã a expectativa é de melhora A tendência é de melhora Desse tempo Deve chover Repito Durante toda a madrugada Mas o sol deve voltar Aparecer amanhã de manhã Entre as nuvens É verdade Mas já vai aparecer Então é possível que amanhã não chova De manhã o sol começa a aparecer À tarde ele aparece entre as nuvens também O dia vai permanecer nublado Com algumas aparições do sol Mas não vai chover E no sábado a mesma coisa A temperatura não sobe muito Mas pelo menos a chuva para Pelo menos essa é a previsão Para os próximos dias Tá? 1h33 Opa Henrique, tudo bem? Como é que você tá? Sabe o que eu tava pensando em contratar Um alarme monitorado aqui pra loja? Tá, eu acho uma boa E você já tem ideia de qual? Olha, eu pesquisei na internet E pra mim o melhor mesmo É o da Veri Suri Pera aí É aquela que aparece sempre Nos comerciais de TV? Essa mesmo Agora eu ando na rua E eu encontro plaquinha em todo lugar Se todo mundo tem Deve ser boa mesmo, né? Ligue 0300 5050 280 Ou acesse verisuri.com.br E instale hoje mesmo Veri Suri Protegemos o que realmente importa A temporada 2023 da Stock Car Passa na tela da Band E na rádio Band News FM Você fica por dentro Prova a prova Todas as etapas da mais importante Categoria do automobilismo do Brasil Stock Car Oferecimento Petrobras Podium A gasolina Gasolina oficial da Stock Car A Air Frye Oven Britânia É a evolução da fritadeira Ela é 4 em 1 Aça, frita sem óleo Desidrata e reaquece São 3 prateleiras independentes E um cesto enorme Pra você britanear na cozinha Você já imaginou Reduzir em média 10% dos gastos De seus funcionários Em despesas como Alimentação, hospedagem E quilometragem Então você precisa conhecer O V Expenses Uma plataforma de gestão De despesas completa e integrada Que vai revolucionar O seu processo Pare de desperdiçar O tempo de seus funcionários Preenchendo formulários E o do financeiro Conferindo cada notinha O V Expenses É utilizado por milhares De empresas do Brasil E América Latina Acesse despesascorporativas.com.br E entenda como Podemos ajudar a sua empresa Uma hora e 35 minutos Vamos a Salvador agora A Paloma Moraes Está com a gente E traz informações A respeito do turismo No Brasil Não é Paloma? Boa tarde Diga Boa tarde Fábio Isso mesmo Em quatro meses O Brasil recebeu 75% da quantidade De turistas estrangeiros Que vieram ao país Em todo o ano passado Entre janeiro e abril Segundo o Ministério do Turismo 2 milhões e 700 mil visitantes Desembarcaram em cidades brasileiras A receita gerada Com turistas estrangeiros No primeiro quadrimestre do ano Foi de 10 bilhões de reais A estimativa da Embratur A Agência Brasileira De Promoção Internacional do Turismo Inclusive a de que 2023 Fecha com um nível melhor Do que o da pré-pandemia Segundo a agência A oferta de novos voos É um dos motivos Para esse aumento O diretor do órgão Roberto Geber Diz que a agência Tem apostado em projetos De inovação Para melhorar a experiência Dos estrangeiros Aqui no país Nessa perspectiva A gente construiu Dois editais Um focado no Rio de Janeiro Para melhorar a experiência Como é que se alimenta melhor A questão do acesso à língua A gente quer usar a ferramenta A tecnologia Para melhorar cada vez mais Essa experiência E trazer mais gente Para o Brasil Até dezembro A previsão é de que O número de assentos Nos aviões Seja 26% maior Do que no mesmo período De 2022 O que deve baratear E as passagens aéreas Tempo nublado Aqui em Salvador 27 graus de temperatura Volto com você Obrigado Paloma Pelas informações Uma história de credibilidade Se constrói no respeito A quem assiste No compromisso com a verdade Na qualidade do trabalho Na excelência da entrega E no ritmo cada vez mais acelerado Da evolução da sociedade E da tecnologia Jornal da Band Com Adriana Araújo E Eduardo Aineg De segunda a sábado 7h20 da noite Na Band TV E aqui na Band News FM Uma hora e 37 minutos O Senado dá mais um passo Na indicação do advogado Cristiano Zanin Para uma vaga No Supremo Tribunal Federal Hoje de manhã Foi feita a leitura De um parecer Na Comissão de Constituição e Justiça Para formalizar o processo Zanin tem feito Uma série de reuniões Com os senadores E líderes partidários Desde o início da semana Ele vai ser sabatinado Na quarta-feira Da semana que vem A Procuradoria-Geral da República A ministra do Meio Ambiente A ministra do Meio Ambiente recebe alta médica do Instituto do Coração em São Paulo Um boletim divulgado há pouco informa que Marina Silva retornou ao hospital com fortes Dores na coluna Ela passou por exames pela manhã E foi liberada depois disso Em maio a ministra chegou a ficar internada Para tratar os sintomas de uma infecção por Covid-19 E não teve complicações O Flamengo é eleito um dos 10 melhores clubes do mundo Vamos ao Rio de Janeiro agora Quem tem o destaque para a gente é o Gustavo Sileman O Flamengo é o único time brasileiro a aparecer na lista dos 10 melhores clubes do mundo Referente ao mês de junho O ranking da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol Leva em consideração os resultados das equipes entre 1º de junho de 2022 e 31 de maio O rubro negro é o terceiro do ranking liderado por Real Madrid O clube espanhol é seguido pelo Manchester City A ordem pode ser trocada em breve Já que a lista ainda não contabilizou o título da Liga dos Campeões conquistado pelos ingleses Benfica, Inter de Milão, Auale, Manchester United, Porto, Napoli e Bayern de Munique fecham o top 10 O Palmeiras aparece na 11ª posição A CPI da Americanas prepara a quebra dos sigilos bancários, fiscais e telemáticos dos ex-diretores da empresa Envolvidos na fraude dos balanços da companhia Os requerimentos serão votados já na próxima semana A decisão foi tomada em reunião administrativa na terça-feira passada A partir das informações apresentadas pelo CEO da empresa Informações sobre as quais o INEC falou bastante essa semana aqui CEO da empresa Leonardo Coelho Pereira Na última terça-feira, como eu disse Ele mostrou uma troca de e-mails entre a antiga diretoria e as empresas de auditoria Onde seriam discutidas mudanças em textos de relatórios O objetivo seria amenizar expressões que pudessem causar desconfiança do Conselho Além disso, apresentou duas planilhas com resultados diferentes para o mesmo período Em uma, chamada de visão interna, há prejuízo Na outra, que foi divulgada, apresentava lucro A fraude é uma fraude de resultado Então cria-se lucro adicional Esse lucro é criado, mas obviamente que como ele é fictício, não existe caixa Em nota, a KPMG diz que não pôde se manifestar por cláusulas de sigilo Envolvendo clientes ou ex-clientes A PwC afirma que não comenta temas de clientes por questões de confidencialidade São as duas empresas de auditoria As informações apresentadas aos parlamentares Vão na mesma linha de um relatório de uma investigação independente Contratada pela própria empresa e divulgada para o mercado Nela, pela primeira vez, o caso foi chamado de fraude E aponta a participação de integrantes da antiga administração Entre eles, o CEO Miguel Gutiérrez, que não se pronunciou Uma das irregularidades consistia em apresentar contratos fictícios com fornecedores Com descontos que não existiam Além de financiamentos contabilizados de forma inadequada no balanço da empresa Joelson Sampaio, economista da FGV, conta o que pode ocorrer a partir de agora Provavelmente, a partir do relatório, teremos desobramentos aí no Ministério Público Federal E em outras instâncias que vão querer sim apurar, investigar e aprofundar Não só a questão do registro contábil da empresa Mas para onde esse dinheiro foi, quem se beneficiou Toda a sociedade quer saber o que aconteceu nesse caso O objetivo da CPI é reunir elementos suficientes para depois ouvir os diretores E as auditorias que avalizaram os balanços da Americanas A ideia é tentar convocar os primeiros ex-executivos da companhia no início de julho Antes do recesso parlamentar Bom, é evidente que todo mundo que é graúdo tem que ser chamado É evidente que tem que chamar o Miguel Gutiérrez, que é o pilantra-mor É evidente que tem que chamar os caras das empresas de auditoria Que recebem uma baba para poder dizer que auditam Que são auditores independentes Não é independente de coisa nenhuma, né? O sujeito vai lá, manda ele mudar, ele muda Não comentamos assuntos que interessam aos nossos clientes Claro, é bom ter uma resposta dessa Porque se pudesse comentar, ia comentar o quê? Nada, não tem o que falar Fizeram lambança Agora, eu falei aqui ontem Tem o crime de omissão quando você não faz o que deve fazer E tem o crime de comissão Quando você faz o que é proibido A Americanas fez o que é proibido E o Conselho de Administração? Tem que se explicar Tem que se explicar E os sócios de referência? Marcel Teles, Beto Cicupira e Jorge Paulo Leman Tem que se explicar Esses caras tem que aparecer Eu falei ontem no Jornalabande Tem que botar a cara na vitrine Pra que ninguém pense que eles estão com os fundilhos na janela Tem que se mostrar Não dá pra ficar escondidinho, não Achando que tá tudo bem com eles, não O chamado carro voador Pode operar no transporte urbano nos Estados Unidos Após a Embraer anunciar uma parceria com uma companhia aérea californiana Quem tem mais informações pra gente é o Matheus Agostinho Da Band Vale Diga Matheus Um novo tipo de transporte urbano, ao menor custo, deve entrar em operação em 2026 em São Francisco, nos Estados Unidos Essa é a proposta dos carros voadores elétricos da fabricante de aeronaves YIV, controlada pela Embraer A empresa com sede em São José dos Campos pretende trabalhar com a americana United Airlines Em um comunicado oficial, a brasileira afirma que a meta é que ambas as empresas atuem ao lado de autoridades locais e estaduais, provedores de infraestrutura, energia e tecnologia A proposta é garantir que o ecossistema adequado esteja em vigor para introduzir os voos das aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical Além disso, a Embraer garante que as empresas estão trabalhando para identificar áreas de origem e destino, além da futura rede de rotas para a chamada mobilidade urbana aérea, conhecida como a UAM A expectativa é que o chamado EVOLT, sigla para Veículo Elétrico de Pouso de Decolagem Vertical, receba certificação em 2026 Já o voo teste em escala real deve ser feito já em 2024 Os veículos terão alcance de 60 milhas, o equivalente a 100 km por hora, e um design focado na experiência humana Para proporcionar a decolagem e o pouso vertical, oito rotores serão fixados ao redor das asas Gente, eu quero resumir as coisas assim Se a gente ir andando só no mesmo plano, para a direita e para a esquerda, para a frente e para trás, já é uma nhaca com carro Você nem imaginou isso aí? E sobe e desce, e vai para cá, e vai para lá Aí os dois descem, os dois sobem, os dois vão para o dia Isso vai ser... Bom, os Jetson funcionavam perfeitamente Perfeitamente Era feito pela Rana Barbera, né? Agora vamos ver aí pela Rana Barberos, né? Vamos ver como é que vai ser Uma hora e 46 minutos, a Jordana Aújo está aqui com a gente no estúdio Para falar a respeito dessa reunião do presidente da FIFA, Jano Infantino Que contou com a participação especial do Vinícius Júnior também Nesse comitê da FIFA que está sendo criado para o combate ao racismo no futebol Não é, Jordana? Boa tarde Boa tarde, Fábio, Oi Neg, aos ouvintes O atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior, ele foi responsável, né? Para assumir essa comissão da FIFA O anúncio foi feito hoje pelo presidente da entidade, o Jano Infantino Segundo ele, o comitê vai servir para que os atletas sugiram punições mais severas Para esses comportamentos discriminatórios Em entrevista à agência Reuters hoje de manhã O Infantino afirmou que não haverá mais futebol com racismo E os jogadores deverão ser interrompidos, os jogos deverão ser interrompidos imediatamente Quando algo do tipo acontecer A criação desse comitê acontece um mês depois, pouco mais de um mês depois Daquele caso horroroso envolvendo, mais um caso de racismo envolvendo o Vinícius Júnior Na partida do Real Madrid contra o Valencia lá na Espanha E depois da punição ter sido anulada, né? Dias depois, né? Criou-se toda aquela atmosfera A anulação foi, aliás, a anulação desse caso veio E aí o Infantino hoje voltando a tocar nesse tema Mais cedo a gente falou sobre isso E aí entra a questão de, claro, né? Se é importante a criação dessa comissão Mas fica a cobrança para que isso vá além, né? Só da criação dessa comissão E que a FIFA se envolva de fato com o tema Se comprometendo a punir efetivamente Não só ficar nesse campo do discurso Não é porque a gente está cansado A gente sabe que, infelizmente, fica só no campo do discurso Criação do comitê é importante Mas vale cobrar um envolvimento maior da FIFA Em casos como esse Agora, o Fábio lembrava Na primeira vez que a gente falou sobre o caso do Vini Jr Que a comissão de arbitragem Tomou uma decisão que era muito eficiente Tem um protocolo Tem um protocolo Foi o que o Infantino disse, né? A partida tem que ser paralisada Mas já existe um protocolo, né? É assim, ele está chamando atenção para algo Eu acho que ele tem que chamar atenção mesmo Porque não funcionou Mas já tem, né? Você falou isso aqui E assim, pô, escutei E tem um roteiro, né? Já tem um protocolo E vai ao encontro justamente Disso que a Jordana acabou de falar, né? Tem que sair da teoria e partir para a prática Não adianta ficar no comitê, na comissão Discutir teoricamente as ideias E não colocar em prática Quando necessário As ideias que são discutidas pelo comitê Então, ao protocolo Houve caso de racismo no estádio O árbitro paralisa a partida imediatamente Cessou O jogo é recomeçado Houve novamente Os times vão para o vestiário O árbitro paralisa o jogo Os times vão para o vestiário Cessou Os times podem voltar Começou de novo Partida cancelada Então esse é o protocolo Se não cessar da segunda vez Quando os jogadores forem para o vestiário Já cancela ali mesmo Mas há um protocolo Já faz muito tempo, né Jordani? Esse protocolo não é seguido O infantil voltou a dizer Precisa seguir E repito Vai ao encontro do que você disse Tem que sair da teoria E quando necessário Colocar em prática essa teoria A própria FIFA precisa intervir Precisa cobrar da arbitragem Porque a gente tem diversos casos Infelizmente O caso do Vini não é isolado A gente tem vários casos A gente está sempre noticiando Sempre trazendo Casos de racismo no futebol E a gente não tem Esse envolvimento por parte da entidade Então cobramos essa ação mais efetiva Por parte da FIFA Também a inserção da educação antirracista Em relação ao mundo do futebol A gente sabe que existe ainda Uma certa resistência Em relação à discussão do tema Mas eu acho que a FIFA Enquanto a entidade máxima do futebol Precisa ser mais efetiva E cobrar mais Para além dessa criação Para além da criação desse comitê É isso aí Maravilha Show de bola Obrigadão Valeu Jordana E volte sempre Tamo junto Até mais Obrigado Jordana Seu caminho Uma hora e cinquenta e um minutos Vamos para mais um destaque do trânsito agora Diga Ronaldo Rodrigues Olha a Rebouças Tem trânsito muito ruim Principalmente em direção a Paulista As alternativas Gabriel Monteiro da Silva Por exemplo Tem pontos de parada Mas está funcionando melhor No sentido da Paulista E cuidado com o corredor Da cidade de Ardinha Europa, Colômbia e Augusta Esse também está bem difícil Para quem sobe em direção A Avenida Paulista Aproveite a oferta do dia No Oba Artfrute Maçã Pink De R$ 9,99 Por apenas R$ 6,99 o quilo Passe na loja Oba mais próxima Ou compre pelo aplicativo Você já sabe que o C6 Bank tem tudo para ser da sua vida Mas o que talvez você ainda não saiba É que ele também pode ser da vida do seu negócio Com o C6 Empresas Você conta com toda a experiência A exclusividade e a assessoria especializada Que já está acostumado no C6 E tudo isso pelo celular ou no computador Abra sua conta e descubra que C6 Bank Pode ser da sua vida e da vida do seu negócio C6 Empresas É da vida do seu negócio As oficinas McLart Maia Possuem estrutura completa Serviços de revisões e manutenções Box e serviços rápidos Funilaria e pintura Acessórios Atendimento de companhias de seguro Vendas de pneus Baterias Peças genuínas E muito mais Nas oficinas McLart Maia Você encontra A segurança e qualidade Que o seu veículo merece Siga o grupo McLart Maia Nas mídias sociais E saiba mais Juntos salvamos vidas Estou dando uma olhadinha aqui nas marginais Primeiro marginal do Rio Tietê Sentido Ayrton Senna Pela Expressa Já a partir da passagem pela Bandeirantes O motorista encontra muita dificuldade Até pelo menos a ponte da freguesia do Ota Nesse trecho aí Quase dois quilômetros e meio De lentidão De morosidade De paciência para o motorista Hoje está feia a coisa Está muito feia Desde cedinho Marginal do Rio Pinheiros Sentido Castelo Branco Tanto pela Expressa Quanto pela local Desde a Roberto Marinho Já há dificuldades Está até pelo menos a Ari Torres Quase dois quilômetros de lentidão Então não tem como escapar Express local ruim na Marginal do Rio Pinheiros No sentido da Castelo O Ronaldo Rodrigues falou ainda há pouquinho Da Rebouças Então deixa eu passar por aqui Vou falar da Avenida dos Bandeirantes agora Sentido Sistema Anchieta Imigrantes Passando a Guaraíuva O motorista começa a sentir a dificuldade Diminui bem a velocidade Até Antônio de Macedo Soares E não é que depois melhora Quer dizer Não é que depois fica bom É que melhora um pouquinho Mas aqui esse trecho Da Guaraíuva Até Antônio de Macedo Soares Pelo menos Esse sim está travadinho Para o motorista Mais um trecho Em que o motorista Precisa de paciência Nesse comecinho de tarde Na cidade de São Paulo Na Preçolândia Você sempre encontra ofertas inacreditáveis Aqui tem tudo para completar sua casa Confira Aquecedor elétrico Termoventilador Mondial Por R$ 149,90 Nas lojas Ou acesse Preçolândia.com.br Preçolândia Tudo em até 10 vezes Sem juros No seu cartão Há 30 anos A CM Capital Ajuda milhares de pessoas A investir e realizar sonhos Aqui você conta Com atendimento rápido E personalizado Com os melhores especialistas Do mercado financeiro Além de conteúdos Educacionais exclusivos Por isso Nós te recomendamos a melhor Na maior corretora independente Do Brasil e da Espanha O nosso único foco é você Acesse cmcapital.com.br Barra Band News E abra sua conta grátis CM Capital Invista em você Ainda sobre o trânsito 1h54 Agora Tem ouvinte Mandando mensagem Para cá Deixa eu ver Se eu acho O nome dela Seria Maria Vitória Ouvinte com telefone Final 1370 Mandando mensagem Para cá Dizem que tem acidente Agorinha Aconteceu Agorinha Agorinha No final da Avenida Dos Bandeirantes Dois carros E uma moto Eu perguntei Em qual o sentido Ah, obrigado Pela mensagem Respondeu agora Sentido Sistema Anchieta Emigrantes Então esse acidente Já causa reflexo Para o motorista Ainda há pouco Obrigado pela mensagem Pela mensagem Pelo alerta Aos outros ouvintes Então acidente Que acabou de acontecer Ali no finalzinho Da Avenida Dos Bandeirantes No sentido Do sistema Anchieta Emigrantes Acidente envolvendo Dois carros E uma moto E certamente Esse acidente Já causa reflexos E o motorista Encontra dificuldade Ainda há pouquinho Eu falava Justamente Da Avenida Dos Bandeirantes Nesse sentido Ruim da Guaraíuba Até Antônio de Macedo Soares Mas lá no finalzinho A situação Vai ficar mais complicada Ainda No sentido Do sistema Anchieta Emigrantes Por causa desse acidente Relatado pela nossa ouvinte Obrigado mais uma vez Tá? Mandou aqui no 11 999 592 100 O Mi 56 Entidades da sociedade civil Planejam um ato Hoje Em frente A Câmara Municipal De São Paulo Ali no viado do Jacareí No centro Para reclamar Da revisão Do plano diretor Manifestação Está marcada Para 5 horas 5 horas da tarde Deve acontecer Essa concentração Essa manifestação Duas horas antes Justamente Da última audiência Pública Sobre o tema Os organizadores Alegam Que a versão atual Da revisão Do plano diretor Amplia a concentração Imobiliária Em áreas já saturadas E deixa de expandir A infraestrutura Da cidade Para a periferia Essa é a reclamação Principal Dessas entidades Dessas organizações Da sociedade civil Repito Para você ficar alerta Motorista também Hoje Por volta das 5 horas Haverá essa manifestação Ali no viaduto Jacareí Em frente A Câmara Municipal De São Paulo Bem no centro Da cidade Para reclamar Da revisão Do plano diretor Da capital paulista E fim de papo O Bande News No meio do dia Fica por aqui Volta amanhã Ao meio dia em ponto Amanhã não tem essa De chegar um pouquinho Mais tarde não Meio dia em ponto Estou aqui A gente fica até As duas horas da tarde Fábio França Faz um intervalo Volta às 4 horas Entre nós Ele é Adriano Araújo Sigam no Nas redes sociais No arroba Fábio Franca Caiu cedilha Jornalista Cheio de novidades Vi que tinha coisa nova hoje Ah tem Nossa como tem coisa lá Impressionante Eu canso os dedos Ler E me sigam também No arroba Eu e Neg Nunca Pedi Nada E às 7 horas e 20 minutos Eu volto 7 horas e 20 minutos Jornal da Bande Transmissão Simultando aqui No Bande News FM Parece que tem gente querendo entrar Sandro Badaró Sandro Badaró está ali 10 dias comendo um salgadinho Então vamos liberar né Vamos né Valeu Vamos abrir espaço Amanhã estamos juntos Beijo Valeu gente Tchau Você ouviu Bande News no meio do dia Oferecimento Tchau